Vocês lembram que tinha uma pessoa passeando comigo durante o vlog de hoje? Yeeey! Você não é o que, Bruno, né? Quer dizer, brincadeira, gente. Mas façam, tá? Olá, minha gente! Bem-vindos a mais um vlog. E eu acho que é o primeiro vlog do canal que a gente tá de máscara? Acho que já teve. Você já teve um com o Dani na van, que eu lembro de máscara. Ah, não, porque a gente tava de férias também, né? Ah, é. Gente, é a primeira vez na Holanda que é obrigatório o uso de máscara em lugares abertos e lojas. Até que enfim, né, Holandinha? Até que enfim, tá? Montes tarde do que nunca, né? Aparentemente tá chegando a segunda onda do Covid aqui na Holanda. E o primeiro-ministro decidiu, assim, tipo, de última hora, que agora é máscara geral oficial. Mas eu vou ser bem senhora pra vocês. Fui fazer supermercado ontem, não tinha nem me usando, viu, Brenna? Supermercado é obrigatório. Agora loja, sempre um assim de loja, essas coisas abertas. Vamos ver agora. Vamos ver. A gente tá entrando no shopping agora. A gente vai dar uma volta pra ainda dar um momento. Não é nem obrigatório, mas eles recomendam, tipo, highly recomendam. Como é que fala isso? É, tipo, não, sabe o que eu li? Es nicht für mich zu machen. Ja. Eu não entendo essa frase. O meu holandês não é... Porque holandês, você não pode dizer tem que ir. É obrigatório que ele se revolta. Ou seja, se você, por favor, puder usar, melhor... Ai, tem isso, é. Não, porque a frase que ele usou foi, tipo, não é obrigatório, mas você precisa usar. Aí eu fiquei, what a what? Então a gente vai entrar no shopping agora e vocês vão ver se o povo tá de máscara. Eu vou ficar. Vai de reciclado. Vai de reciclado. Eu tô de boa. É, né? É costume, é costume. Mulher, eu até tenho de pano, mas não sei nem por onde anda. Que foi da primeira onda. Mas eu descartava sempre o que eu tenho no carro. Então, vambora. Galera, hoje a gente tá num shopping que eu há muito tempo não mostro pra vocês em vlog, que é o Shopping Zaudplan. Esse shopping fica no sul de Roterdã. Ele é bem grande também. Eu não sei se ele é maior que o Alexander, é? Eu acho. Acho que não, né? Tem coisa que tem lá e não tem aqui e vice-versa. Mas tem tudo aqui também, né? E hoje a gente veio dar uma voltinha por aqui e vocês vão passear com a gente. Vambora. Gente, observando que sim, tem bastante gente usando a máscara, mas não todo mundo, né, Brenna? Sim, em algumas lojas eles obrigam a botar. Ah, é? A gente viu... As coisas que o presidente quis dizer. Foi, a gente tava entrando ali agora, a mulher tava entrando, aí a moça na loja fez. A senhora poderia colocar a máscara, por favor? E aí a gente tá passeando. A Brenna tá aqui nessa lojinha que vende coisas mais... Bem diferente de holandesas, né? Na verdade, do nosso estilo brasileiro. Não é, do nosso estilo brasileiro, que é tipo... Fui mais justinha, tem mais decote, ombro aparecendo, body decotadozinho, né? Então a gente vem nessas lojas meio turcas, meio latinas, meio turcas, que tem umas roupas mais do nosso estilo, né? Que bonita, que bonitinha. Ah, é? Tipo animal print, né? Só que em legging. Bonita, com textura. Mas a qualidade não é muito boa não. Tá meio desfiando, sei lá. Mas é bonita. Galera, entrei aqui rapidinho na Action. Vou botar vocês aqui na prateleira, vou mostrar pra vocês. Eu vim aqui na Action pra comprar uma camiseta básica, ó. Porque eu quero fazer... Essa doida. Essa alegria toda é porque a gente tá na sessão de coisas de Natal, ó. Vocês tão vendo, né? Ela fica doida. Então, gente, eu quero mandar fazer uma camisa com a minha logo. Não sei o porquê, mas eu quero. Eu mandei fazer uma logo, agora eu tô botando a minha logo em um monte de coisa. E... O povo olhando. E eu quero fazer uma camiseta também. Então eu vim buscar uma camiseta básica. Que o cara faz a impressão na camisa, né? Só tem aquelas assim, aqui, a gola aqui. Tipo, parecendo um uniforme de criança escolar. E essas aqui da Action, pelo menos, é um pouquinho mais aberta. Eu até tenho uma daqui. Essas camisetinhas básicas daqui de algodão. São super confortáveis. Fica até a dica. E custa dois e pouco. Dois e setenta. É vida. Pra você usar assim por baixo de roupa, né? Mas eu vou pra fazer com a minha logo. E deixa eu mostrar pra vocês um pouco das coisas de Natal. O verde combina lá em casa. É mesmo, o verde. O verde tá mais bonito. O vermelho parece de cabaré. Nada contra os cabaré, né? Mas... Ai, quero. O verde tá mais bonito. Leva. Ó, já tem alguns calendários de advento aqui também. Cês lembram, né? Eu sempre mostro. Em cada numerozinho desse tem uma surpresa. De criança, normalmente, é de chocolate. E pra adulto, ó. Vem alguns itenzinhos de beleza, cosmético, ó. Os daqui da Action são bem simplesinhos, mas são legais pra presentear. Mas outras lojas maiores também fazem. Gente, nós estamos agora na Teca Max, né? Que cês sabem que é uma loja de outlet que tem aqui na Holanda. Tem umas coisas muito misturadas. Eu tô apaixonada por essas bolsas da marca Old Bag. Essa aqui tá 70 euros, ó. Meu Deus do céu. Mulher, eu enlouqueci. Cês sabem que quando eu bato o olho, né? Eu não sou de gastar assim, não. Olha a pequenininha preta com alça branca. 70 também. E tem as maiores, ó. Eu amei esse material, gente. Ai, mas eu não vou comprar, não. Eu preciso trabalhar, minha gente. Eu preciso trabalhar. Ai, meu Deus. Quando eu bato o olho numa coisa... Ah, eu não tô vendo mais graça em nenhuma outra bolsa. Olha pra Brenna aí, mangana de mim, né? Cês sabem, né? Não, eu acho que... Graças a Deus que eu não sou assim, hein, filha? Eu sou assim. Eu não sou de tá comprando por comprar, não, né? Não. Mas quando eu bato o olho numa coisa, que eu cismo, pode custar o que for. Você não é o quê, Bruno, né? Quer dizer, só quando eu tá por ré, né? É isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Que eu não tenho que ver 5 pontos com a chapa lá ontem. Olha que pelo cabronco. Não, mas com essas coisas assim, bolso, negócio que dura. Eu bato o olho, se eu amar, eu tenho que levar. Mas hoje eu não vou levar, não. Primeiro porque eu não decidi se eu gostei mais da branca ou da clara. Deixa eu botar uma do lado da outra pra vocês verem. Ó, essa é a escura, menorzinha. Essa é a escura maior. E essa é a clara, que parece um tomaguchi. Mas eu amei esse material aqui durinho, cara, ó. Achei tão prático pra andar, sabe? Botar o lanche de Sofia, botar as minhas coisas. E ia-se embora. Achei muito linda. Amor, se você estiver assistindo esse vlog, viu? Ó, I want for Christmas is you. Amei. Ai, não vai ser hoje não, viu? Ó, e vocês tratam de deixar o seu like do amor, se inscrever e assistir as propagandas que tá passando todo dia até o fim, viu? Pra ver se eu ganho dinheirinho pra comprar uma bolsa, meu Deus do céu. Brincadeira, gente. Mas façam, tá? Ei, vamos? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Não, mas agora é a hora da... Prima! Nossa boutique! Vamos lá, nossa boutique chiquérrima. E eu carregando esse saco aqui, vá, ninguém merece, né? Podia botar no carro, não era? Pode ficar pronto. Olha que da peste. Gente, aqui na nossa prima boutique é de pirau cabeção, né? Olha a seção de maquiagem. Unhas postiças por R$1,50. Olha, pra quem faz unha postiça. Eu não sabia que eu tava vendo isso aqui, não. Imagina quando eu for na parte de roupa, acho que eu nem vou vlogar, porque eu fico tão empolgada. E aqui no Zaldoplay é enorme, né? Então a opção é o que não falta. Os cílios daqui eu gosto de alguns. Não todos. Vamos lá, que comecem os jogos. Cês lembram que tinha uma pessoa passeando comigo durante o vlog de hoje? Meia gente, a gente entra aqui na boutique da prima e a pessoa desaparece. Ela vai, vu, parece um foguete. Eu nem sei mais onde ela tá. Subiu! Achei! Ô menina! Olha, você some, viu? Você que some! Você é o mestre dos magos. Você pensa poupar aqui. Eita! Que mentira, rapaz. Eu tava ali no mesmo lugar onde eu tava. Ela desaparece. Gente, cês vão passeando aí, né? Enquanto eu passeio também cês vão olhando, ó. Ó lá, já se separou de mim de novo. Aí tá vendo? Ô, Brenna! Já se separou de mim de novo. Gente, olha como ficou a camiseta. Pega essa, Brasil. Ficou linda! Adorei! Obrigada, amor. Super! Yeah! Não, eu não tenho a roupa, mas eu não sei. Não, eu não tenho a roupa. Eu não tenho a roupa. E você não tem a roupa. Eu não tenho a roupa. Yeah! Vão nos comentários que tipo de sapato a gente vai usar com essa calça. Bota, tênis. O que que a gente ama? Mulher, ela é muito linda. O corpo como fica bonito. Olha aí. Cês tão amando como a Brenna tá magérrima, né, gente? Eu tenho que entrar nessa dieta, minha gente. Uma do lado da outra eu fico gigante. Ai, que inferno. Olha. Vai levar ou não? Mulher, tem que botar um saltinho. Bota esse tênis que você não tá aqui. E se a gente fizer uma bainha? Mas aí vai perder o corpo de cima. Faz uma bainha pequenininha. Vou botar o tênis, peraí. Olha, calcei o tênis, olha. O meu tênis tem um saltinhozinho, olha. Ah, eu vou levar, velho. Fica muito arrumada, ó. Ah, não. Eu gosto de calça assim, confortável, que deixa a gente arrumada. Ih, me emagreceu ainda. Pega essa. Tenta aí. Não, minha filha. É um must have. É um must have essas calças. Vai ver a calça meu. Caralho. De onde que eu ando? Você quer o que? Tá muito holandesa. Olha, mulher. Foi só criança que a mãe não fez as bainhas, ó. Eu vou levar. Branca, você tem que levar pra sair a segunda half-fries. Leve duas. Leve duas. É. Realmente. Duas igual, não. Duas iguais, não. Ah, não. Vou procurando. Você é mais alta que eu. Olha, mulher. Que tamanho. Eu tenho que mandar uma calça. Você botou até onde a calça? Suba mais. Mulher, tem que levar. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. Só para ganhar desconto. Galera, já fomos em casa. Já almoçamos. Eu comprei esse casaquinho hoje lá no shopping, ó. Tão confortável, tão quentinho. Paguei 25, velho. Adorei. E aí, agora, a gente pegou a Sofia na escola e ela foi pra um play date. E aí, minha gente, a gente tá indo num outro shopping agora. Ricas que somos, né? Ela já viu meu casaco de pele russa. Ah, é, você comprou esse também hoje, né? Já aproveita pra passear. É, já valoriza. Faz o quê? Dá o like. Like do amor. Compartilha o vídeo. Se inscreve se você é novo por aqui. E vambora, que a gente tá indo agora no shopping no fundo da minha casa. Ó o trânsito pra voltar. Bruna, Rafaela. Tem que voltar pelo outro lado. Não tem outro lado pra voltar. Tem, tem. Tem outro lado aqui. É de boas. Vai dar certo, vai dar certo. Antes que vocês julguem a minha máscara, que já tá toda suja de maquiagem, eu tô com outra aqui na bolsa, viu, gente? Eu, na verdade, ando com o saquinho. Deixa eu até mostrar pra vocês. Só porque eu mostrar não tá aqui o saquinho. Mas eu tenho outra nova aqui também, que eu deixo dobradinha dentro do meu organizador. Enfim, galera, eu tenho. Ó aqui, ó. Essa tá limpinha, novinha. Deixo no bolsinho aqui do meu organizador, tá? Porque vocês adoram julgar. Adoram julgar, mas eu vou usar a sujinha ainda. Porque, né? É o que tá tendo. É o que tá tendo, né, Brenna? Tá sujinha, mas tá limpa. Que Deus protege. Você piscou e eu já tô em casa, né? Na verdade, já tô em casa não. Já é o fim do dia. Já peguei a Sofia na escola. Fui brincar na casa de um amiguinho. Minha irmã almoçou aqui comigo. Depois foi embora. O Dani chegou em casa. Agora ele foi buscar a Sofia na casa do amiguinho. Enfim, muita coisa aconteceu depois do shopping. Mas eu sei que vocês adoram ver comprinhas, saber preço das coisas. Vocês ficam curiosos pra ver. Já que eu passei a manhã inteira passeando no shopping hoje. Não foi muita coisa. Já vou dizendo logo. Mas eu vou mostrar mesmo assim. Até porque depois que eu cheguei em casa. Que eu fui buscar a Sofia e ela foi pra um play date brincar com o amiguinho. Aí eu resolvi ir com a minha irmã lá na Kiko. Fui lá só pra comprar a minha base. E acabei comprando outras coisinhas. Então vou mostrar isso aqui pra vocês também. Mas vamos começar pelo shopping de hoje de manhã. Vocês viram, né? Algumas pessoas usando máscaras, outras não. Mas eu achei que no shopping Zalduplan estavam usando mais máscaras do que no shopping Alexander. Que a gente foi agora de tarde. Bom, gente. Lá eu comprei esse casaquinho lindíssimo. Lembra que eu passei por uma loja meio turca, meio latina? Então. Comprei lá. Achei ele bem pesadinho, ó. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês como ele, ó. Bem fofinho, bem quentinho, ó. Adorei. Ele é bem longuinho também, ó. Pra usar agora no outono. Achei uma graça. E fora que é preto e branco, né? Vai combinar bem com uma bota que eu comprei recentemente. Foi essa aqui, ó. Eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Acho que só o povo dos stories viu Sofia brincando no dia que chegou. Mas eu comprei essa bota meio branca, meio champanhe, assim. Um pouquinho verniz. E eu acho que vai ficar bem com esse casaco. E aí, como vocês viram, eu fui na Action e comprei uma camiseta de algodão, né? Pra fazer o transfer da minha logo. Que, por sinal, ficou linda. Mas a camiseta, eu gosto dela porque ela é bem confortável e ela estica, né? Ela tem um pouquinho de stretch. Ela tem, eu acho que é 5% de elastano e não poderia ter. Então a marca meio que craquela um pouquinho quando estica, sabe? Mas eu vou vestir com cuidado, vou lavar com cuidado pra eu poder usar, né? Na verdade, eu nem sei porque que eu fiz essa camisa, mas eu achei a logo tão linda. Eu falei, ah, eu quero fazer algumas coisas com essa logo. Quem sabe, né? Se eu sair pra trabalhar, se eu for pra algum eventinho, alguma coisa. O pessoal tá vendo a minha logo, sabe que eu sou a Bruna com dois N's, né? Pega essa. Aí aqui, deixa eu ver. Ah, gente, no meio das sacolas, a gente foi na Primark, a sacola da Primark quebrou, né? Que vocês sabem que a sacola deles é de papel. Mas eu comprei coisinhas básicas lá. Na verdade, pra mim, nada. Comprei pra Sofia uma fake egg boots, gente. Olha que amor essa fake egg boots. Rosinha, toda forradinha por dentro, ó. O tamanho da Sofia já é o 30, gente. Vocês têm noção que essa criança é gigantesca? Dentro ela é toda forradinha, ó. E ela custou, minha gente, ó. Ela custou 9 euros. 9 euros é um achadão, não é? O casaquinho foi 25, o branco e preto. E pra transferir na camisa também foi 25, só que a camisa custou 2 e pouco, quase 3 euros na action. A Sofia, gente, tá numa fase de só querer usar vestido. Um estresse só. E ela tem muitos vestidinhos, mas ela não tem, tipo, 5 vestidos toda semana limpos pra ela usar todo dia pra ir pra escola. Então, toda de manhã, quando eu quero que ela veste uma leg ou uma calça até mais quentinha, é uma confusão. Então eu resolvi, pra facilitar as minhas manhãs e fazer ela feliz também, comprar uma sainha de tule. Olha que coisa mais fofa, gente. Brilhante, ó, que linda. Pra ela poder usar, pra ir pra escola, por cima da leg, por cima da calça jeans, por cima do que ela quiser. Ela não cai de vestido, ela não cai de princesa, pois ela vai com essa saia por cima e eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, gente, porque eu sou mãe holandesa. Eu sou mãe holandesa. Pega essa. Aí lá na Primark eu também comprei um pacotinho de cabide, que eu sempre compro, né? Não quer demais. Aqui pro nosso cantinho. Deixa eu ver, tá tudo na sacola da Action. Comprei uma calça flare. Ah, vocês viram, né? A louca, vocês viram no começo do vlog. Compramos, minha gente. Consegui convencer a Brenna a comprar, ela achou muito longa. No pé dela em mim, vocês já viram vestida, né? Mas comprei, ó. Olha, o preço dela foi R$29,90. Mas, com a minha irmã comprando junto, a segunda saía pelo metade do preço. Então saiu cada um a, tipo, R$22 e pouco. A R$23,00. Legal, né? E eu simplesmente me apaixonei pela calça. Aí eu comprei um vestidinho, gente, tão simples, mas eu gostei tanto da estampa dele. Na Vibra. Eu entrei na Vibra pra olhar, sei lá o que foi, um astapal. É, sei lá o que foi que eu entrei pra olhar lá. E eu gostei tanto da estampa desse vestido. Ele é mais verão. Ele é bem cavado aqui no decote, né? Mas ele também é um pouco longo, então eu acho que ele vai ficar bom com bota, né? Agora pro outono. Eu gostei tanto dessa estampa, achei ela a cor do outono, ó. Ele é tipo um animal print, só que não. Lembra, mas não é. E meio marronzinho, alaranjado. Achei que vai combinar com o meu brinco desse. Esse aqui, ó. Olha aí, já mostrando tudo. Achei que vai combinar bem com esse brinco. E pensei na bota também. Vocês querem ver a bota que eu quero usar com esse vestido? Olha, eu já fiz um look na minha cabeça. Vocês são assim quando vocês vão na loja e ver as coisas? Eu já faço um look na minha cabeça, ó. Meia calça cor de pele, essa bota, esse vestido e o brinco. Razei. Bom, aí lá na Action eu comprei a camiseta branca que eu mostrei. Comprei também uma regatinha preta do mesmo estilo, gente. Essas camisetas, elas são de algodão, mas também tem elastano. E elas são super confortáveis, ó. Essa aqui, por exemplo, é dela de lá também. Ela é super confortável pra você usar embaixo de um blazerzinho, de um sweater. Aí lá na Action eu comprei também o quebra-cabeça pra Sofia. Tava de 1,69 cada um, gente. 50 peças, eu sei que não é um dos mais complicados do mundo. Aliás, é 4 anos. Mas, inverno, né? Vocês sabem. Como é que a gente vai entreter essas crianças? Ainda vai vir Reref's Vacances agora, né? Que são as férias de outono, mais uma vez. Não, já não baixa uma quarentena que tivemos. Férias de verão aí, vai ter as férias de outono. Isso aqui, gente, é uma mão na roda. Quando ela acorda de manhã enjoadinha, eu boto em cima da mesa. Vai, Sofia? 1,69 cada um, gente. Action é simplesmente vida. Aí, gente, vocês lembram que eu fui na TK Max, né? Que eu enlouqueci por uma bolsa lá, mas não comprei. Não comprei, me recusei, achei cara. Queria, viu? Tô pensando nela até agora. Em frente àquela loja da TK Max lá no Zodplan, tinha uma espécie de farmácia. Com loja de maquiagem, com um monte de tranqueirinha assim. Tinha algumas coisas lá, mas, enfim. Eu comprei dois cílios postiços, dois pares. Que eu não sei se são bons. Mas eu gostei porque a base dele é bem grossinha, ó. E quando o cílio postiço tem a base grossa, ele adere mais fácil à nossa pálpebra, né? Aí comprei também uma caixinha de chuchinha, o cabelo da Sofia. Você chama de chuchinha? De elástico chiquinho? O que é que você chama? Me conta aí nos comentários. Tem vários nomes pra isso aqui, né? E agora eu vou mostrar pra vocês as makes da Kiko que eu comprei, gente. Não foi muita coisa porque base, eu tava precisando da minha base. E quando eu cheguei lá, tava em promoção. Eu comprava duas, ganhava uma grátis. Aí eu comprei, né? Três. Normalmente o mais barato sai grátis, né? Então eu peguei e paguei as bases separadas e depois fiz as outras compras pra não perder o precinho, né? Aqui eu uso a Insta Moisture. E a cor é a 4.5G. Pra quem tem curiosidade, é essa aqui, ó. Ó. Já tá acabando, ó. Aí eu aproveitei pra ir repor. Eu acho que essa base da Kiko é a mais próxima da Pro Longwear da MAC. Que eles não fazem mais na minha cor. Então eu tô poupando isso aqui para toda uma vida. Porque eles não fazem mais a Pro Longwear da minha cor. Então é a mais próxima que eu tenho, é a 4.5G da Kiko. E aí eu aproveitei, né? Repus as minhas bases e comprei outras coisinhas também que eu vou mostrar pra vocês. Comprei um spray fixador. Nunca usei esse aqui. Esse é o spray fixador, ó, de maquiagem. Eu nunca tinha usado antes esse da Kiko. Então eu resolvi testar. Ah! Aí esses artigos verdinhos, que é da coleção de verão deles. Tava tudo assim, tipo, compri dois, ganhei dois. Aí eu comprei. Esse aqui é da linha Unexpected Paradise. E a cor é a Shadow of Earth. Gente, eu tenho que estar me abaixando. Eu tenho que fazer um malabarismo. O negócio focar. Super suave, um tom bem alaranjado. Olha que lindo, gente. Suave? Vocês querem mesmo nele novo? Tem gente que morre, né? Quando eu meto o dedo nos produtos. Vocês estão vendo que minha mão tá toda suja de testar coisa lá, né? Como é cheiroso, viu? Esse blush deles. Tá vendo como ele é bem suave? Quase não dá pra ver, ó. É um tom bem alaranjadinho, ó. Mas é bem suavezinho, ó. Cheiroso. Eu gosto, gente. Vocês sabem que eu sou a louca das coisas nudes, básicas, né? Aí eu comprei um batom também, bem bonito. Deixa eu só ver aqui. Isso aqui é o iluminador cremoso. Que eu comprei. Também tava na promoção dessas de compra dois, ganha dois. O nome dele é On The Go All Over Illuminizer. Que é pra galera passar aqui na saboneteira. Quem tem, né? Que eu sou gorguita, não tenho. Mas tem um aplicadorzinho. Eu testei ele lá na loja. Eu tenho um aplicadorzinho, assim, de silicone. Eu testei ele lá. Você pode passar na saboneteira. Você pode usar de iluminador no rosto, ó. Nossa, como é cheiroso, né? As coisas da Kiko. Também bem suave, bem iluminado, ó. Porque, gente, no inverno a gente fica com umas caras de batata sem cor. Que eu nunca vi. Comprei um lápis de boca. Que foi esse aqui. Deixa eu ver a cor dele, meu Deus. Também dessa linha verdinha de verão que tava na promoção. Ele também é da linha Unexpected Paradise. E a cor é 08. Eu testei ele aqui lá na loja. Mas eu vou mostrar pra vocês o tracinho. Ai, meu Deus. Eu já arrombei com a ponta do lápis, ó. Meu Deus do céu! Mas, enfim. Comprei pra fazer o contorninho. Uma cor mais fechada. Ó. Eu não acredito que eu vou fazer isso no vídeo agora. Eu gosto de contornar a boca porque ela cresce um pouquinho, né? Bem Kylie Jenner. Só que não. Gente, tava mal contornada a louca porque eu tô fazendo aqui correndo pro vídeo, né? Aí eu comprei um batom também que eu acho que vai super bem com essa cor. Que é... Não, gente. Isso não é o batom. O batom tá aqui. Nossa! Aqui é o corretivo. Deixa eu mostrar o batom primeiro pra não ficar com essa boca assim tosca. O batom também da linha azulzinha da cor 08 também. Ai, eu acho que é pra combinar. Pegar essa. Também bem fechado, ó. Amo isso aqui pra outono e inverno. Olha isso. Arrasei. Lindo. Eu amei. Eu adoro cor fechada. Nude. E esses tons assim mais... Não sei língua de maquiador. Não sei se é tom frio ou tom quente. Me conta aí nos comentários. Ele não chega a ser um vermelho. Mas ele é mais fechado, mais pra mate, ó. Lindo. Cor número 8 da linha Unexpected Paradise. Sou míope, vocês sabem. E aqui foi o meu corretivinho mesmo, que é o de sempre. O Skin Tone Concealer na cor 05. Esse é o meu corretivo de olho. Gente, é assim como o meu batom novo, que eu vou encerrando esse vlog de hoje. Queria agradecer a sua companhia de hoje. A gente passeou no shopping, a gente fez comprinha, a gente fez um monte de coisas juntos. Muito obrigada por você estar por aqui. Deixa aquele like do amor, que é muito importante pra divulgação do canal. Se inscreve se é novo por aqui. Não esquece de apertar aí o sininho de notificação, pra você sempre receber toda vez que chega vídeo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Gente, esse batom é lindo demais. Fui!